Olá pessoal, bem-vindo ao Receitas Práticas com Penha. Nossa receita hoje é um delicioso bolo pamonha, sem glúten, sem lactose, super prático e saudável também. Opção para a sua festa junina que todos vão adorar. Antes da receita peço que deixe um like para mim, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de acionar lá o sininho para estar recebendo as receitas novas, tá? Então vamos lá. Tenho aqui dois ovos grandes. Como eles são bem grandes, vieram com duas gemas cada um. As gemas são bem pequenininhas, não vai interferir na receita. Coloco aqui no liquidificador. Vou usar esta latinha de milho. Sem o líquido, tá? Eu vou tirar todo o líquido e sem o líquido ela pesa 170 gramas de acordo com o que está escrito aqui na latinha. Vou colocar uma garrafa de leite de coco. Um terço da xícara de 200 ml de óleo. Pode usar o óleo da preferência de vocês. Estou usando aqui o óleo de girassol. Agora vou levar para liquidificar. Vou deixar bater por dois minutos, dou um intervalinho e bato novamente. que é para ficar bem líquido, para diluir bem o milho. Porque eu não vou coar. Depois de bem batido, transfiro todo o líquido aqui para a tigela. Eu uso este fubá aqui. Ele é pré-cozido e instantâneo. Vou utilizar uma xícara e meia. Essa xícara tem 200 ml, tá bom? Pode ser também utilizado o fubá comum. Desde que ele seja bem fininho. Sigo colocando meia xícara de amido de milho. Esse amido de milho aqui na receita é super importante. Que vai dar leveza a nossa massa. Vou usar também o açúcar fit. Esse aqui, tá? Eu vou usar só meia xícara. Porque ele adoça bastante. Vocês podem usar qualquer outro tipo de adoçante ou açúcar. Coloco também a pontinha da colher de sal. E agora vou misturar tudo isso aqui muito bem. A minha massa, ela fica assim, olha. Bem consistente. Se você estiver utilizando o fubá que não seja o pré-cozido. Vocês adicione meia xícara, que é 100 ml, de água. Para deixar a massa mais macia. E para dar o tempo do cozimento do fubá. Tá bom? Porque senão, o fubá vai ficar cru. Agora eu finalizo com uma colher de sopa rasa. Que essa tampinha aqui, ó. Não enchi muito não, tá? De fermento químico para bolo. E vou misturar agora suavemente. A massa está pronta. Tenho aqui a minha forma, que mede 23 cm de diâmetro. Untei e enfarinhei com amido. Coloco todo o conteúdo da massa e dou uma ajeitadinha. Aqui por cima, é opcional. Eu vou colocar uma misturinha de canela. Bem pouquinho, tá? Canela em pó com açúcar. Estou usando aqui até o açúcar demerara. Agora vou levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. E vai ficar lá por 30 minutinhos. Mas esse tempo também pode variar. Para saber se está pronto, é só fazer o teste do palitinho. Acabei de tirar do forno. Ficou exatamente 30 minutinhos assando. Agora vou deixar amornar para desenformar. Olhem que lindo. Essa canelinha por cima, está dando um cheirinho maravilhoso, gente. Que bolo perfumado. Olhem só o corte, a maciez. Ele fica super molhadinho e fofinho. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado. E que façam aí e depois me digam. Peço like e muito obrigada. Até a próxima receita.